Olá, Raul Castro e Barack Obama são os principais protagonistas de um dos mais importantes acontecimentos da cena política internacional em 2014. De forma inesperada, os presidentes de Cuba e dos Estados Unidos anunciaram a normalização das relações diplomáticas entre os países. Com a histórica decisão, as duas nações deixam para trás mais de meio século de ameaças e de retórica ideológica, com alguns episódios dramáticos pelo meio. Em vigor, vai continuar o embargo econômico que castiga a Ilha Carimbenha desde o início dos anos 60. O levantamento da sanção depende do Congresso americano, que é dominado pelo Partido Republicano. As relações entre Cuba e Estados Unidos começaram a esfriar em 1959, com o triunfo da revolução que derrubou o ditador Fulgêncio Batista. Comandado por Fidel Castro, o novo governo do país expropriou terras e empresas pertencentes a norte-americanos. Em janeiro de 1961, divergências quanto ao número de funcionários nas embaixadas motivaram o rompimento das relações diplomáticas entre os países. Em abril do mesmo ano, já com John Kennedy na Casa Branca, ocorreu a fracassada invasão da Baía dos Porcos. Financiados e treinados pela CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, exilados cubanos tentaram derrubar o governo de Cuba, que passara a integrar o bloco socialista liderado pela União Soviética. Nos primeiros meses de 1962, os líderes americanos decretaram um embargo econômico a Cuba. Outro episódio marcante aconteceu em outubro do mesmo ano. Os norte-americanos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis nucleares em território cubano e o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Foram dias de enorme tensão no auge da Guerra Fria. O clima de animosidade prosseguiu com altos e baixos nas décadas seguintes e nem o colapso da União Soviética em 1991 alterou a situação. Até que Raul Castro e Barack Obama, com a mediação do Papa Francisco e de autoridades canadenses, escreveram uma nova página na história dos seus países e do mundo. Mas quais são os riscos dessa abertura para o regime cubano? A reaproximação entre os países é o capítulo final da Guerra Fria, como defendem alguns? A normalização das relações com Cuba será o principal legado de Barack Obama? E como o presidente norte-americano irá convencer a maioria republicana no Congresso a votar o fim do embargo à Ilha Socialista? Neste último Mobiliza Inédito de 2014, vamos debater a histórica reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. E para analisar o assunto, temos como convidados aqui no estúdio, Carla Ferreira, vice-coordenadora do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da URGS. Ana Lúcia Danilevich, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também Ricardo Hesbert, presidente da Associação Cultural José Martí. Lembramos que você pode interagir conosco e rever os programas na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatv. Mais uma vez agradecendo a presença dos nossos convidados. Uma primeira questão para a gente poder permear o nosso debate é a seguinte, é inevitável, foi inevitável essa decisão de reaproximação, ou seja, o momento era agora, isso não teria como acontecer ali na frente, o momento foi especial, tinha que ser agora, professora? Boa noite. Foi tardiamente, eu diria, porque os norte-americanos se deram conta de que há outros importantes atores já estabelecendo uma relação de cooperação com Cuba. A China já tem há algum tempo essa relação com os cubanos, a própria Venezuela, outros países latino-americanos e o Brasil. Então, na verdade, o bloqueio foi sendo gradativamente, na última década, reestruturado pelos países latino-americanos e por uma potência internacional que é a China. Então, eu diria, os Estados Unidos se deram conta de que eles estão perdendo tempo em não ter relações com a ilha. Evidentemente, agora, não estamos falando de relações diplomáticas, mas isso deve, num curto espaço de tempo, ir se transformando em relações econômicas mais efetivas, eu acredito. Então, o presidente americano não tinha escalatório, ou seja, foi ideal o que ele fez agora, então, professora, também, nessa avaliação? Ou deixou também passar muito tempo? Deixou passar muito tempo, muito sofrimento para o povo cubano e criou, ao longo dessas décadas, dessas cinco décadas e meia, uma série de empecilhos que, inclusive, agora se voltam contra a própria decisão de restabelecer relações diplomáticas. decisões que aconteceram, por exemplo, no final dos anos 80, início dos anos, meados dos anos 80, meados dos anos 90, por exemplo, tiraram da mão do presidente e transferiram para o parlamento, o caso da lei Helms-Burton, tirou do executivo estadunidense e passou para o parlamento a decisão, quer dizer, agora, embora pudesse haver uma decisão de restabelecimento das relações econômicas de forma mais celere, isso vai depender do congresso, que é um congresso hoje bastante conservador, do congresso estadunidense. Então, realmente demorou muito, é fruto de uma série de incompreensões da política externa norte-americana, esta decisão do embargo e o conjunto de políticas estabelecidas pelo Departamento de Estado norte-americano para Cuba, então, é isso, é tardio e ela agora vai enfrentar as dificuldades que ela mesma criou ao longo dos anos para a normalização das relações. E a função da demora agora também vai colher esses frutos por essa espera, então, nesse sentido. É, não só espera, decisões objetivas que foram, que agora têm que ser revertidas uma a uma, né, legalmente pela legislação estadunidense. Presidente, como é que o senhor avalia? É, eu acho que os Estados Unidos percebeu que após 21 Assembleias Gerais da ONU que condenaram contra o bloqueio e que só ficou os Estados Unidos e Israel contra o termo do bloqueio, né, percebeu que não dava mais, né, esse é um ponto. O outro ponto é que, como a professora Ana colocou e a Carla, os Estados Unidos ficou isolado nesse processo, né, outros países em termos de geopolítica viram que Cuba é fundamental, até pelo seu sistema criado pela Revolução, que é diferenciado dos demais, é uma ilha isolada no mundo, né, e Cuba já estava aberta para o mundo, né, eu sempre digo que o mundo que estava fechado para Cuba, né, e aos poucos foram se abrindo. E os Estados Unidos, o último agora a reconhecer de que não dá para ir contra uma decisão de um povo ou de uma nação, né, que é a sua autodeterminação. E, mas o que eu imputo na decisão que houve, né, por parte do presidente Obama e uma negociação que estava havendo já há mais de ano, foi a libertação dos três prisioneiros que ainda faltavam, né, que estavam presos politicamente por parte dos Estados Unidos. O Ramon, o Antônio e o Gerardo, que tinha duas cadeias perpétuas, conseguiram definitivamente a sua liberdade. Isso foi fruto, né, também de uma mobilização internacional, da solidariedade internacional. E que os Estados Unidos, e através, né, da figura do presidente Obama, e a gente tem que reconhecer que ele teve um gesto humanitário, evidente que tinha também um cidadão estadunidense preso, né, por espionagem, por tentar fazer com que a Revolução Cubana caísse, o Alan Gross, foi trocado por esses três. Mas é um dos gestos que eu imputo como um dos maiores dentro desse processo, nesse momento, já que o bloqueio, como a Carla também referiu, depende de decisões do próprio Congresso estadunidense. A gente sabe que não é tão fácil assim demover, principalmente a parte republicana, que tem muitos representantes cubanos, americanos, que têm a dupla cidadania, né, que não estão muito contentes, porque eles ganham com o bloqueio, eles se beneficiam economicamente com o bloqueio. A gente chama a máfia cubana, que é muito bem retratada por vários livros, né, que a gente tem aí à disposição. Então, acho que veio, tardiu, mas a gente está enaltecendo a decisão, não se admitia mais esse tipo de situação nefasta, genocida, porque esse bloqueio provocou mais de 3 mil mortes através das políticas restritivas de relação comercial, como também na questão da integração dos povos, que são amigos, são irmãos, enfim. Eu tive a possibilidade de participar de um 4 de julho em Cuba, no ano de 2002, que é o dia da independência estadunidense, onde teve um show no Teatro Karl Marx, em homenagem ao povo estadunidense. Quer dizer, o povo cubano distingue a política, aquela feroz, né, de ataque à sua nação muito bem nesse sentido. Então, eles estão em festa porque estão tendo a possibilidade agora de retomar essa relação. Professor, os reflexos da ilha. Como é que o povo cubano deve sentir, a partir de agora, essa nova relação com os Estados Unidos? Olha, eu acho que é algo que nós vamos ter que acompanhar porque, ao longo dos últimos tempos, há, né, e eu diria que isso não vai ser rompido de uma hora para outra, um fomento muito grande ao desenvolvimento de uma oposição interna. Então, assim como os cubanos americanos, eles se beneficiam dessa realidade política regional. Essa oposição interna também vai se beneficiando. Então, eu diria o seguinte, que aquele cubano, né, que entende a importância do que foi o processo de revolução e o sistema que ali se estabeleceu, né, porque nós temos que lembrar o que era Cuba antes. E mais do que isso, que a independência cubana não foi uma independência em relação à Espanha e uma liberdade conquistada. Não, depois desse, concomitantemente, os Estados Unidos já estabeleceram seu domínio sobre ele. Então, foi uma luta árdua e que há uma geração que entende muito bem isso, o significado disso, né. Então, eu diria o seguinte, essas pessoas sim terão, vamos dizer assim, uma lucidez para entender em que limite essa relação vai acontecer, porque ela vai acontecer dentro de um limite. Eu não imagino que, rapidamente, Cuba vai ingressar numa economia de mercado ou que o projeto cubano seja rompido em função dessa aproximação. Não, muito pelo contrário. A ideia é poder integrar a Cuba, não só aos fóruns regionais, mas integrar a Cuba à grande economia internacional. Os cubanos têm como contribuir, né, eles têm recursos humanos que, desde a Revolução, desde 59, atuam em espaços importantes que necessitavam dessa demanda, como os médicos, professores, engenheiros, enfim, né. E, seu conhecimento em biotecnologia, ou seja, a Cuba tem como contribuir e precisa de investimentos em setores estratégicos para o seu desenvolvimento, né. Então, me parece que a população cubana percebe a importância disso, né, sem com que isso represente um abandono do projeto. Nós temos que entender hoje como é que os países que são socialistas, né, podem se integrar a uma economia internacional através de um esquema de cooperação que não necessariamente significa a rejeição ao projeto, né. Então, a população cubana tem essa dimensão e eu acho que isso deve ser um ponto importante para que o governo possa interagir a partir de agora, né. E, professora, essa integração também interfere, principalmente, nos cubanos, por exemplo, que vivem em Miami, na comunidade cubana que ocupa a Flórida, né. Pois é, eu estava vendo a Ana falar e estava pensando um pouco aqui, eu penso que uma das grandes, um dos benefícios que a gente pode esperar também desse processo de reaproximação é a oportunidade de se discutir de uma forma, de se informar, a população inclusive brasileira, de uma forma muito mais honesta sobre o que foi o processo cubano, né, como que historicamente se deu isso e como esse povo, como dizia a Ana, tem o direito de fazer a escolha do regime que quiser. Porque o problema é que a derrubada do embargo econômico esteve historicamente condicionada a uma ingerência política, a autodeterminação do povo cubano. E, como disse o presidente Barack Obama, essa estratégia, essa tática e essa estratégia faliu. Não sou eu que estou dizendo, embora tenha dito isso inúmeras vezes, sempre que pude me posicionar sobre o tema de Cuba, não sou eu que estou dizendo, é o próprio presidente Barack Obama que reconhece, mais de 50 anos depois, ele não chega a fazer essa defesa da autonomia. Ele diz que a estratégia americana de exigir que o regime cubano se adecue às regras estabelecidas desde os Estados Unidos não funcionou e que o embargo econômico não conseguiu ser suficientemente persuasivo para fazer uma mudança de regime em Cuba. Então, isso é uma coisa muito significativa e que precisa ser, a partir de agora, também tomada em conta quando você vai discutir a questão do embargo. Porque agora o que entra em pauta é o tema de como que se derruba as restrições econômicas à ilha. Uma ilha que fez uma revolução, a primeira revolução socialista da América Latina, que foi protagonizada por uma juventude média urbana, mas em um primeiro momento, como a gente vai ver inclusive no filme que eu selecionei para trazer para vocês, mas que logo em seguida passa a ser hegemonizada pela classe assalariada trabalhadora urbana e rural, que tem um processo em várias fases. O processo da Revolução Cubana não é um todo homogêneo, tem momentos, diversos momentos. As imagens que a gente vê, inclusive, que a imprensa internacional muito explorou ao longo desses anos, de exilados cubanos, de cubanos saindo pela costa, chegando de barco na costa estadunidense. Tem toda uma explicação em cada contexto, os três êxitos que aconteceram, e cada momento com motivações diferentes, inclusive. Então, é preciso que a gente consiga abrir um pouco o debate, libertar esse debate desses preconceitos todos, para que se possa entender o processo cubano, essas relações conturbadas com os Estados Unidos, e mais do que isso, nos Estados Unidos, é importante que essa predisposição à ingerência nos assuntos cubanos cesse. Os desafios são muitos e a gente vai voltar a tratá-los no segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo do Mobilize e nós já voltamos.